Uma das mulheres mais conhecidas pelo público da era de ouro da TV, musa dos anos 70 e 80, Maria Cláudia está há um bom tempo longe da mídia em geral. Neste vídeo, você vai conhecer um pouco de sua carreira e, claro, saber por onde ela anda e o que ela faz atualmente. Mas antes, deixe seu gostei aí embaixo, isso ajuda muito o nosso canal. E inscreva-se para acompanhar novos vídeos. Maria Cláudia de Souza Santos Maciel nasceu no Rio de Janeiro. Filha única, Maria desde muito jovem já mostrava que seria artista, fazia teatro, balé e ainda estampava diversas revistas. Estreou na TV como apresentadora em 1969 e logo no ano seguinte seguiu carreira como atriz. Rapidamente virou um dos grandes nomes das novelas globais, atuando em mais de 10 produções nos anos 70, como Em Selva de Pedra, O Bem Amado e Te Contei. Não, é um contato assim, normal, agradável, mas sem muita intimidade. Ela dorme com outra moça lá na pensão, fez mais amizade com ela. Em 1978, Maria Cláudia foi eleita uma das mulheres mais lindas do Brasil. Nos anos 80, a atriz acumulou mais alguns trabalhos de destaque, como Em Plumas e Paetês, Terras do Sem Fim e Pão Pão Beijo Beijo. Eu acho que você foi longe demais. A gente não tinha combinado que você ia parar de esnovar, de bancar o indiferente? Como é agora que você me convida essa moça pra jantar, faz essa provocação? Em 1984, Maria infelizmente passou por vários problemas. Em apenas um ano, a atriz viu seus pais e sua melhor amiga falecerem. No réveillon do mesmo ano, Maria Cláudia perdeu a voz. Em entrevista, ela disse o seguinte, Minha mãe morreu em 28 de agosto de 1984. Pensei que fosse a última perda, mas no réveillon daquele ano, fiquei sem voz. E era tudo emocional. Afinal, perdi tudo o que eu tinha na minha vida. Sou filha única, fiquei sozinha. Após passar por várias cirurgias, injeções e consultas clínicas e espirituais, Maria Cláudia, depois de sete anos de tratamentos, conseguiu recuperar sua voz. Depois de quase dez anos longe da TV, Maria Cláudia finalmente voltava às novelas, atuando em Deus nos Acuda, de 1992. Tenho tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra me preocupar. Eu só queria conquistar o Nicolau. Cláudia perdeu espaço na Globo. Ficou na emissora carioca até o ano de 1995, quando fazia apenas pequenas participações no Você Decide. Ficou novamente longe da TV, voltando a atuar pela Record, na novela Escrava Isaura, em 2004. O coronel amadureceu sem perder o vício. A belezura está ainda mais interessante do que quando era mais jovem. Trabalhou na emissora paulista até o ano de 2010, quando aceitou um convite para fazer a novela Uma Rosa com Amor pelo SBT, sendo este seu último trabalho na televisão. Rosa, eu gosto muito de você, mas tenho o que falar. Não vou mais fechar negócio de milhões de dólares com seu marido. Hoje, Maria Cláudia está com 73 anos. Ela foi casada por mais de 40 anos com o roteirista e filósofo Luiz Carlos Maciel, falecido em 2017. O casal tem uma filha adotiva. Atualmente, se dedicando ao teatro, a atriz disse que não entende como aguentou ficar tanto tempo longe da TV. Ela mora em um apartamento no Leblon, pertinho da praia, e disse que acredita que tudo tem um motivo para acontecer. Quem fica magoada fica com energia estagnada. Não quero raiva, mágoa, esses sentimentos dentro de mim. Quando eles aparecem, eu falo. Xô, xô, vai embora, vai para o fundo do mar salgado. E você, gostaria de ver Maria Cláudia atuando novamente na TV? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, assista nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. E ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Eu vou indo nessa, e até o próximo vídeo. Tchau!